Desista de nós, só não por mensagem de voz Me olha na cara, seja franca comigo Enquanto eu tô contigo, ele tá te esperando lá fora Me dê só mais um tempo, você me diz Um completo de odais Não vou ter mais calma, isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí, e pra mim tá difícil ver Você e eu já não pode ser Não consigo querer, quem me quer e quer outro alguém Me perdi, esses dias até chorei Tô sensível demais, eu sei Mas me escolha ou me veja ir embora E desista de nós, só não por mensagem de voz Me olha na cara, seja franca comigo Enquanto eu tô contigo, ele tá te esperando lá fora Me dê só mais um tempo, você me diz Um completo de odais Não vou ter mais calma, isso é loucura Vou sentir falta mais cura Deixa aí, e pra mim tá difícil ver Você e eu já não pode ser Não consigo querer, quem me quer e quer outro alguém Me perdi, esses dias até chorei Tô sensível demais, eu sei Mas me escolha ou me veja ir embora Deixa aí, deixa aí Deixa aí, deixa aí Tchau